Fala pessoal, pessoal! Esse é o canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é o pensamento e os sentimentos dessa pessoa por você. Vamos descobrir qual pensamento e sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje? Mentaliza aí a pessoa amada. Vou fazer três montinhos e vamos descobrir aí. Pessoal, vamos lá. Tem gente que tá entrando no comentário aí, tá reclamando da pedrinha, você acredita? Se eu falo pra você, escolha um, dois ou três e fala a cor da pedrinha, por que a pessoa reclama ainda? Por isso que essa pessoa tem a vida toda enrolada. Sabe por quê, gente? Porque a pessoa, em vez de agradecer pelo conteúdo, pela luz que estamos tentando passar, pelo auxílio, a pessoa vem no canal, ainda reclama do que está ganhando, que é um auxílio, uma palavra pra acalmar o coração, a pessoa ainda entra no canal, ainda acha no direito de reclamar. Diga pra mim, pessoal, no comentário, o que essa pessoa merece? Por que a vida dela está enrolada? Porque essa pessoa não consegue tirar a energia negativa dela, entendeu? E ela não agradece ao universo. Quando você tem gratidão ao universo por tudo que acontece de bom na sua vida, automaticamente você anula a energia ruim. Mas infelizmente tem pessoas aí que não tem jeito. Coloca no comentário aí, o que você acha dessas pessoas que reclamam de tudo? Você pode acontecer o que for. Essa pessoa está sempre reclamando, sempre vai arrumar um jeito de reclamar de alguma coisa. São pessoas que realmente têm um caminho fechado e são pessoas temosas e não sabem que a melhor maneira de você conseguir seus objetivos é você tendo gratidão. Entendeu? Mas enfim, fico com quem tem luz. Vamos, pessoal! Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Afastei a opção 3. Afastei a opção 2. Vamos na opção número 1 da pedrinha pequena, verde mesmo. A pedrinha que eu vou usar é essa pedrinha aqui, porque é a pedrinha que eu gosto e que a minha entidade manda. Ok? Se não está contente com a minha pedrinha, pode sair do canal. Vamos lá, pessoal! Para a opção número 1. Se essa pessoa pensou em você. Vamos ver, gente! Ai, meu Deus! Tem que rir, pessoal! Tem que rir! Quero mandar um abraço lá para a Flávia, lá da Bahia. A Flávia ontem deixou um feedback aí que a Flávia fez um trabalho aí de amarração e deu certo, né, Flavinha? Só não vou divulgar o nome todo, tá, Flávia? Mas gratidão! Opção 1, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, sim! Se a pessoa pensa. Ela quer um sentido novo na vida dela e a conexão de pensamento entre vocês é muito forte, tá? Se a pessoa está vibrando no racional, tá? Mas essa pessoa está com mais clareza, entendeu? Pode ser uma pessoa mais velha que você. Ou no pensamento ou na idade, tá? Mas essa pessoa realmente está pensando em você. Pode ser também uma pessoa viúva, tá? Claro que não é para todo mundo, gente. Claro, encaixa ao seu perfil, tá bom? Mas essa pessoa pensou, sim, em você. De qual maneira ela pensou? Essa pessoa pensou com muita esperança. Ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Eu vejo ela querendo trabalhar duro para isso, para se dedicar, para superar qualquer obstáculo para poder ter um relacionamento com você. Esse é o pensamento dessa pessoa. Essa pessoa, ela está afastada por você pela mente. Não é falta de amor, não. Ela tem amor por você e vocês estão distantes. Na linha de sentimentos, o que essa pessoa sente por você? Tem amor, gente. Sente amor, ela quer um recomeço, ela sabe que você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa verdadeira, entendeu? E eu vejo que ela sente que ela está no caminho certo, tá? Essa pessoa, por muito tempo, eu vejo que vocês brigaram, vêm brigando, e isso realmente abalou um pouco o sentimento dessa pessoa. Porém, essa pessoa, o amor, o que ela sente por você é muito forte. Ela já tem apego a você. Então, quer dizer, ela tem paixão, tem amor e tem apego. Por mais briga que você estiver sentindo aí, essa pessoa realmente tem sentimento por você. Como ela vai agir? Eu vejo ela agindo até com uma certa imaturidade, mas ela vai mandar uma mensagem, vai se comunicar com você e vai ofertar estabilidade. Ela não perdeu o fogo nem a paixão por você. Ela vai sim querer agir para poder trazer você para ela novamente. Ou é o início ou não é o início. Você é o desejo realizado da vida dessa pessoa, e ela sabe que com você ela pode vivenciar o final feliz do amor. Aqui eu vejo o reencontro. Ela vai querer um reencontro com você. Vocês vão viver e vão vivenciar um amor muito forte, se você quiser, é claro. E eu vejo plenitude e alegria na vida de você, que escolheu aqui a opção número 1. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Lembrando a vocês, semana que vem, comece a live aqui no canal do YouTube. Sempre às 18 horas de segunda a sexta. Opção 2, se essa pessoa pensou em você, mentaliza a pessoa que você gosta. se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Ô pessoal, pensou e pensou muito bem, sabe? Essa pessoa, ela usa muito o lado dela racional. No momento, essa pessoa pensa em você, ela pensa no recomeço ou no início, tá? Recomeço pra quem já teve alguma coisa e início pra quem nunca teve nada. Mas essa pessoa tá com muita clareza, ela tá com mais... A visão dela está mais ampla. Ela tá com mais foco em você. E eu vejo ela tendo vitórias com você, tá? Eu vejo ela bastante transparente, bastante honesta com você nesse momento. Essa pessoa, por algum motivo aí, se sentiu prejudicada. Se sentiu que tava carregando o mundo nas costas, tá? Por alguma eventualidade aí. Provavelmente vocês se separaram, obrigaram, tá? E essa pessoa sente muito a sua falta, tá bom? Ou essa pessoa também pode ser casada, tá, pessoal? Pode ser casada e você não sabe como agir. Não sabe como agir com essa pessoa. Ele pode ser casado, ou ela pode ser casada, ou você pode ser casada. Eu vejo que isso é um peso na relação, porém vai ser solucionado. Ela está pensando muito nessa... Nesse fato aí, entendeu? Desse triângulo aí, tá? Essa pessoa tem sentimento por você? Como ela pensou? Gente, essa pessoa te ama. Ela está longe de você. Te ama. E vejo ela querendo resolver isso aí. Eu vejo ela disputando você, seja com quem for. Pela carta, realmente se trata de um triângulo. Ela vai disputar você, seja com quem for, tá, pessoal? Se a pessoa está se sentindo abandonada, ela está se sentindo arrependida e está chorando pelo leite derramado, provavelmente vocês se separaram, sim. Se trata de um triângulo amoroso, aonde essa pessoa sente muito essa falta. E eu vejo que foi finalizado aí um relacionamento entre vocês aí. Na linha de sentimento, ela sente muita falta de você, e está sofrendo, e está se lamentando, tá, gente? Como ela vai agir? Essa pessoa é uma pessoa que ela está com muita coragem para lutar por você e vai tomar iniciativa, tá? Eu vejo ela com muito desejo sexual por você e ela lutando por você. Por quê? Ela quer ter uma família com você. Ela quer uma estabilidade com você. Ela quer construir essa família com você. Pode esperar que essa pessoa vai lutar por você. e ela já está planejando e está com muita vontade, tá? Ela vejo ela com muita ação e ela acredita nos sentimentos dela e ela sabe que ela vai ter você na mão dela, tá bom? Tiragem forte para quem escolheu a opção número 2 aqui. Essa pessoa está determinada a agir. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3 da Pedrinha Preta. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje... Mentaliza a pessoa aí. Bom, pessoal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, pensou sim. Se a pessoa pensou em você com o coração apertado, tá? Com muito medo, se a pessoa está com bloqueio, está triste, está se sentindo sem saída, não vive uma boa situação. Essa pessoa aqui, no momento, ela está com bastante frágil, tá? Eu vejo que ela está com certo medo, tem dúvidas e está arrependida por alguma coisa aí que aconteceu entre vocês, tá? Essa pessoa, aqui eu vejo que essa pessoa quer uma renovação. Provavelmente aqui é para pessoas que estão separadas. Essa pessoa está querendo uma renovação. E ela está olhando muito para o passado, tá, gente? Ela quer consertar isso, essa linha de pensamento. Qual o sentimento que essa pessoa tem por você? Olha, essa pessoa, o desejo dela, o sentimento dela é o sentimento de se comunicar com você, tá? É o sentimento dela de se movimentar e ir até você para ter uma conversa. Essa pessoa, ela está com muita coragem, está determinada a tomar uma posição no relacionamento de vocês aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está distante de você, mas ela evita esquecer o passado, ela não consegue esquecer você, e eu vejo que ela foi afastada de você pela mente. Ela se afastou sentindo amor. Qual vai ser a ação dela? Essa pessoa, ela vai buscar um equilíbrio. Ela está com muita paixão, está com ferida no coração, ela não quer aceitar o que está acontecendo, ela está em sofrimento. Eu vejo que essa pessoa aqui está estudando uma forma de ter estabilidade com você, já está fazendo planos, e eu vejo essa pessoa indo até você para tentar um recomeço ou um início, ou refazer as pazes aí com você aí, tá? Essa pessoa, no momento, ela é uma pessoa que ela está vibrando muito desejo e ela quer a ação, ela quer ter vitórias com você. Eu vejo ela lutando para tentar consertar as coisas entre você. Para quem escolheu a opção número 3, essa pessoa quer consertar as coisas, porque ela está sofrendo muito, gente. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Deixe o seu comentário, fale a cidade, o país e o estado que você está falando. Um beijo!